Oi gente, hoje eu tô aqui com o boi da cara verde e tem um monte de boi espalhado aqui na cidade. A gente não consegue nem derrotar um e o boizinho, ele sumiu da cidade da turma da Mônica. E o que a gente faz agora? Ninguém tá cuidando dele, ninguém sabe com quem tá, se ele tá bem. Gente, se inscreve e deixa o seu like aqui no meu canal. E vamos boi, vamos procurar os outros boi por aí.